Cheguei gente, tô dinamite, arruma a cadeira Seu buscotação é esse negócio, né, de não sei o que, de as frutas, de não sei o que Já me buscou essa Eu escutei uma parte interessante, eu vim e cheguei aqui, só tinha essa parte besta É a vida Fala que tá lá rápido, né Faz tempo que eu tô com a Luciana esperando a parte legal pra eu ficar aqui Não tem Espera a câmera Ah, eu vou treinar, eu tô perdendo meu tempo Depois eu vou falar com o dinamite, mandar um recado, dinamite por favor, por favor Ah, é Ah, é Fica Cadê a motivação? A motivação tá aí F***-se A música que ele escuta F***-se Depois a gente quer só treinar, a música que ele escuta F***-se 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 Perioder F***-se 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 Ele tá sem máscara, que só tem ele na academia, ó. A gente tá organizando as coisas aqui. Fota, vando, 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 fota. Continua, continua. Vai. Segura, dinamite, novo feat. Dinamite, feat é Luciana. Não é medo. Vai, Luciana. Você vai fazer até pouco, gente. É, morri. Vamos embora, né? Não, é que eu terminei meu treino, eu tô aqui gravando, tu perdendo o tempo. Oi, por veneno. Ai, tu sabe, eu não sei não. Estrela. Mal do veneno. Fala, fala, fala. Não tá pra ver. Eu sou certa parte. Eu esperei até agora um pouquinho. Atrapalhado. Tchau. 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 Tchau.